Contigo Aprendi Aprendi Que a semana já tem mais de sete dias Fazer maiores minhas poucas alegrias E a ser alegre eu contigo aprendi Contigo aprendi Que existe luz na noite mais escura Contigo aprendi Que em tudo existe um pouco de ternura Aprendi Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Que posso ir amanhã mesmo desse mundo As coisas boas eu contigo já vivi E contigo aprendi Que eu nasci No dia em que te conheci Contigo aprendi Que existe luz na noite mais escura Contigo aprendi Que em tudo existe um pouco de ternura Aprendi Aprendi Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Que posso ir amanhã mesmo desse mundo As coisas boas Eu contigo já vivi E contigo aprendi Que eu nasci No dia em que te conheci Contigo aprendi Contigo aprendi Contigo aprendi Eu amo Eu amo Eu amo